Pera que eu vou ter que gravar esse cruzo aí, hein. Pô, sai daí, cabelo, sai daí, cabelo. Margaridão, tá aqui, ó? Ah, Leão, cara, é que é fantástico. O cara puxando essa manivela, mostra aí, ó. Será que ele vai ter coragem? Ele sabe que é tu, com um minuto eu te mostrei. Só mostrou. Rapaziada, cabelo saindo atividade com o papagaio aí. Voltando aí na gravação aí, galera. Vamos ver se o cara vai ter coragem de voltar, hein. Tá aqui de trás, não vai voltar nada, mano. Que a gente traz aí, ó. Será que vira, galera? Será que vira? Eu acho que não, cara. Também não. Vai jogando pra esquerda que ele vai virar, cara. Quando ele virar, tu puxa. Esperar aí, ó. Show de bola, rapaziada. Trapagazão, maior rabiolão aí, ó. Vou jogar pro alto também, pô. Sem miserinha, assim que você botando no alto, ó. Maior ventão. Cabeça na atividade. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Aí, cabeça. Aí, cabeça. Aí, cabeça. Regaça. Entendi. Vamos pegar as duas, as duas. Vai pegar tudo ali, cabelo. Você quer pegar a tua vez? Olha só. Logo, tudo. Você com o outro. Vai passar logo os amigos todos. Não vão ter coragem de virar, não, cara. Não vão ter coragem. Ele sabe que é tu. Largadão pra cima, largadão pra cima, hein. Vai tomar largadão, hein. Vai nada, ele vai meter o braço. Desce aí, irmão. Desce os amigos. Não tem coragem, não, cara. Não tem coragem. Não tem coragem, velho. Batei em selo, qualquer um bate, mano. Olha o de baixo aí, ó. De baixo aí, cabeça. Vem levantando, vem levantando, chavadinho. Aí, ó. Vai, faz o X11. Deve ser o Marcio, hein. Aí, aí, ó. Virou, 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 virou. Eu, cabeça, hein. Que isso. Que isso. Tu largou, não largou? Na hora. Agarrou o Cruze, né, na hora que passou. Perfeito, perfeito. Tirou onda, largadão. Cabia, é o... Ó, cabeça, tá aí, hein. Vem tirar, vem tirar foto. Os caras servem já logo lá, que era manivela, rapaziada. Largar, né, velho. Colou, tem que largar. Lá, Sérgio. O bom que essa pipa aí, ela não tá revirando, não. Tá vendo? Lá de baixo. Vem por baixo, vem por baixo, então. Vai, vai, moleque. Vem, vem por baixo que eu largo. Vai tomar um largadão e se eu por baixo. Vai ser boa, pô. Tá aí, entrando por baixo aí, rapaziada. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, hein. Ó, a cabeça por cima aí, ó. Tu foi. Tomou um largadão, hein. Tomou um largadão. Tomou um largadão. Te manivela. Olha o de cima, olha o de cima, olha o de cima, hein. Olha o de cima, olha o de cima, cabeça. Vira o de cima, cabeça. Puta. Quase pegou lá de baixo. Ih, vai pegar aqui, vai pegar aqui, ó. Bora, bora, amigo. Vem tirar foto com o cabinha. Vem, tá bom, hein. Vem tirar foto com o cabinha. Olha, tá virando atrás desse hype aí, ó. Aí, cabeça, aí, cabeça. Vira a cabeça. Ah, que sorte a dele, hein. Que sorte a dele. Ih, olha lá, olha lá, como é que ele vem. Aí, Sixer. Nossa Senhora. Que largada, véi. Certei na hora. Bora, cabinha. Tá vambora, vambora. Eu nem tava vendo a linha dele, véi. Pô, cabeça, vai ficar famoso dentro do demora, hein. Vai ficar famosão, cabeça aí, ó. Largada de manivela, rapaziada. O cara acerra, toma logo um largadão. Tomou dois largadão na lata. É isso aí, ó. Cabeça larga, rapaz. Tamanho da manivela, mané. A pipinha branca, a pipinha branca, ó, o cabelo. É daí de baixo. Pô, sarre de cabeça. É, o que vamos. Vai, Sixer, vai, Sixer. Vai, Sixer. Batei em cego, minha mãe também bate. Aí, esse vídeo eu quero ver depois, gente. Vai. Ó, já pararam de encarar lá. Não tá encarando no Sixer, não, ó. Viu o naipe? Viu o naipe do maluco que eu tava cortando? Pô, fala sério, mano. Não que eu seja melhor que ninguém, não, cara. Eu treinei, né? Treina. Ó o largadão, cabelo. Pô, tá horrível de ver na gravação, mano. Larga, larga. Larga nada. Puxa, caiu. Caiu. Pegou a transparente, não. Ele se errou na cara, mano. Passou direto. Essa manivela puxa muito, velho. A tia ainda, como é que eu fui? Ainda, cabrela. Olha só. No nosso. O cara mirou. Cabreste? O cara mirou, cabreste, cabreste. Manivela com manivela. Vai ficar bonito, hein. Vai ficar bonito, hein. Transparente, molecão. Olha, molecão. Olha, molecão. Onde o filhão da puta me corta. Manivela com manivela, bora. Cabreste, né, no nosso. Manivela, x1, galera. É de uma manivela aí, ó. Que lavadão bonito. Bora, bora. Vai, molecão. Puxa, molecão. Olha, hein, molecão. Puxa, garoto. Dá uma linha. Faz aquele x sensacional, velho. Ah, não encarou. Não encarou. Correu. Correu, correu, correu. Ha, ha. Ele se errou na cara, mas não cortou, não. Ah, preta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver então, ó. Cabeça vai dar um reviravolta aí. Vai passar na mão de todo mundo, galera. Ó, meteu linha. O cara se errando aqui na cara, ó. Da esquerda. Cabeça, cabeça, cabeça. O cara desceu. Voou. Voou lá embaixo. O cara tava se errando aqui, ó. A branquinha. Foi, branquinha. E a marinha lá embaixo, ó. Tá começando a chover, rapaziada. A marinha aqui, a marinha aqui, ó. Iiii, pii, pii. Porra. A marinha lá parou? Ah. Seguiu, tá sambando em cima aí, ó. Caraca, mentira, velho. O que é isso, cara? Azar, mano. Pô, ele cortou a marinha, o cara cortou ele ali, ó. O amarelo aqui caiu. O amarelo caiu. Ah, não acredito que essa porra caiu ali dentro. Vai pular, vai pular. E aí, Guilherme botou na alta aí, ó. Meu filho, meu filho, rapaz. Deixa eu ver essa pipa aí. Bota aí, bota aí a pipa na gravação aí, ó. Risco de cortar minha cabeça. Aí, isso que é pipa bonita. Fala tua cabeça. Pô, cara, isso aqui é a pipa do cabeça. Fala, bota. Aí. Isso não é bagulho nessa não, ali, ó. Você é tentando, ó, o rabiolão, ó. E vamo que vamo nesse pique, rapaziada, aí, ó. Rabiolão. Vambora, rapaziada, todo em cascatinho, ó. Show, Guilherme ali. Vamo que vamo. Vamo filmar aí, ó. Pipa do cabeça no alto aí. Show, rapaziada. Vamo ver as cruz aí. Exatamente. Começando a chover. Galera, desanima não aí. Cheio de pano alto, ó. Tem que ver se ela tá reta. Tem que ver se ela tá reta. A minha também molhou. Ih, cara, isso daí vai dar resultado, hein. Que que é isso, hein. Que que é? A 2.2, mostra a 2.2, Gabiolão. Isso aqui é a 2.2, mano. É a minha, mano? É, manivela 2.2. Ah, manivela. O cara fica com a manivela 1.6, não é demais, não. Nossa. Nossa, eu nem gravei esse curso. Meu Deus. Pô, tinha que ter gravado esse. Vou dar vontade de esse tudo ali, Gabiolão. Eu não sei. Não dá. Tu sabe que a tua pipa não vai voltar, mas... Mas eu vou descer, hein, Gabiolão. Eu vou descer pra sair na porta, hein. Eu vou descer pra sair na diagonal, hein, Gabiolão. Dá espaço pra ele virar, então, Rodrigo. É, tu tem que sair. Deixa o Cabiolão resolver isso daí. Pô, tinha que ter uma pipa perto. Aí, ó, papagaio tá virando, hein. Virou, virou, virou. Ele rodou, mano. Ele rodou, cortou o Vanderlei aí, ó. Deu uma rodadinha. Foi meio que um X, né, mas... Aí, agora tu, hein, Cabeça. Passa embaixo desse papagaio que ele vai virar no X, hein. Ele vai virar no X, mas não puxa tão rápido pra ele não se assustar. Só quando ele virar. Esse vai gravar, esse vai gravar, esse vai gravar, filhão. Gravou não, Cabeça. Pegou não, pegou. Não era pra ter pegado esse não, Cabeça. Ele foi junto, ó. Aí! Ninguém corta o Cabeça e fica em pé não, irmão. Vai cair junto. O policia errou na hora, velho.